Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O contribuinte que tem débitos com o Simples Nacional pode fazer o pagamento parcelado. O repórter Paulo Lassalves está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente sobre isso. Paulo. Olá, Zé Luiz. Os contribuintes que não regularizarem a sua situação junto à Receita Federal até o fim deste ano correm o risco de serem desligados do sistema. Isso não é vantagem para eles, na medida em que os optantes pelo Simples Nacional pagam oito tributos, federais, estaduais e municipais, numa única guia de recolhimento, fazendo com que o andamento da empresa seja simplificado e desburocratizado e também tem uma carga tributária menor. Para não perderem essas vantagens e não serem desligados, excluídos do sistema, esses contribuintes que têm dívidas junto ao fisco precisam fazer duas ações. Entre esta segunda-feira, 14 de novembro e 11 de dezembro, acessarem a página eletrônica da Receita na internet, cujo endereço é www.receita.fazenda.gov.br, preencherem um formulário eletrônico, se manifestando a favor do parcelamento. E a partir de 12 de dezembro, novamente, repetir essa ação, entrando nesta página eletrônica da Receita, para fazer a solicitação formal do pedido de parcelamento da dívida. Até setembro, quando esses contribuintes foram notificados pelo fisco, a Receita estima que existiam quase 585 mil contribuintes optantes pelo Simples Nacional com dívidas junto ao fisco. E essas dívidas somavam 21 bilhões e 300 milhões de reais. O Sebrae Nacional estima que existem no país, hoje, 4 milhões e 900 mil micro e pequenas empresas que optam por esse sistema simplificado de tributação. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paula Sálvia. Bom trabalho para você. As autoridades dos países do Coniçu vão se reunir nesta semana para discutir maneiras de combater a criminalidade nas fronteiras. A reunião será no Palácio do Itamaraty na próxima quarta-feira. Embaixadores, ministros e representantes da área da segurança pública dos países do Coniçu já confirmaram presença. O embaixador Fernando Simas Magalhães, que anunciou o encontro, disse que a ideia é melhorar a cooperação entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, no combate ao contrabando, ao tráfico ilegal de armas, drogas e de pessoas. Se nós pudermos atuar de uma maneira mais integrada e melhor coordenada com os nossos amigos nos países vizinhos, trazendo, digamos assim, para uma instância de seguimento, os elementos de inteligência, de investigação e de atuação no campo, portanto, operacional, propriamente dito, eu acho que nós vamos poder ver resultados muito rapidamente. Ainda segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, ao final do encontro, os países vão assinar uma declaração contendo os vários acordos. Será criado também um grupo de trabalho que envolve as Forças Armadas, investigação policial, combate ao tráfico e cooperação jurídica internacional para fazer um diagnóstico de fronteira e tratar de cada compromisso firmado. buscar melhores resultados para combater o crime que atravessa as fronteiras e que hoje é uma fonte de preocupação para todos os brasileiros, para toda a nossa cidadania. O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 é realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, há mais de 25 anos. Para garantir a continuidade até 2020, a pista passará por adequações. O repasse será do Ministério do Turismo, pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Turismo, o PAC. Para a reforma do Autódromo de Interlagos, onde ocorrem as corridas, aqui em São Paulo, o Ministério do Turismo liberou 54 milhões de reais. Com o dinheiro, vai ser possível dar continuidade à adequação do local a exigências da Fórmula 1, o que garante a etapa brasileira da modalidade até 2020. O contrato foi assinado em 2013 com a Prefeitura e soma 160 milhões de reais. Com a nova liberação de recursos, 50% da meta já foi atingida. A primeira etapa dos trabalhos, realizada no segundo semestre de 2014, incluiu obras de recapiamento da pista, alargamento da entrada dos boxes e criação de uma área de escape no oeste do Sena. No ano passado, foi entregue o novo paddock, área situada atrás dos boxes, que passou de 8 para 10 metros de largura e a nova área de convivência das equipes. Recentemente, foi concluído o edifício de apoio e do Centro Operacional do Autódromo, onde funciona todo o controle da corrida e no qual se encontra o BOC Zero, a área da balança para carros. Em 2013, a Federação Internacional de Automobilismo elegeu o GP Brasil como o mais bem organizado da temporada, com base em avaliações de equipes que disputam o Mundial de Fórmula 1. de São Paulo, Leonardo Meira. E hoje o céu será iluminado pela Super Lua, que é quando o satélite natural estará em sua aproximação máxima da Terra, no chamado Perigil. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, hoje a distância entre a Lua e a Terra será a menor entre os anos de 2000 e 2030. Para quem quiser observar, a Lua estará mais brilhante e maior do que o normal. E o Ministério da Educação anunciou a liberação de 127 milhões de reais para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec. De acordo com o governo, a verba vai garantir cerca de 500 mil matrículas no país. Os recursos vão para instituições públicas das redes federais, estaduais e municipais, além de instituições do Sistema S e também para a rede privada de ensino. E assim nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.